Fala galerinha do YouTube aí pessoal, tudo bem com vocês? Didi Alfredo Boy na área trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os problemas aí das mudanças, né? Os problemas que foram ocasionados com a mudança aí do mercado livre aí no faturamento, tá? O faturador de notas fiscais. Você que é MEI, você agora que antes vendia aí com CPF, infelizmente agora só CNPJ vai poder fazer isso, tá certo? E a notícia mais ruim é pra você ainda que trabalha com dropship, tá certo? Você que é dropshipping de outro local, de outro estado. De repente você está em São Paulo e você faz seu dropship com o fornecedor do Rio de Janeiro e o faturador do mercado livre dá conflito e não aceita. Você teria que estar credenciado no CFAZ do estado onde está o seu distribuidor. Esse é um problema muito sério, tá? Eu já pesquisei aqui bastante, não achei nenhuma solução. Eles querem quem seja MEI, estão sugerindo aí, se você é MEI, que você abra uma ME, você migre a sua empresa, se aumente a sua empresa e aí você abra uma filial naquele endereço pra você se cadastrar, ter uma nova empresa, né? Já no outro estado onde está o seu fornecedor, tá certo? Pra você conseguir aí estar emitindo, mas a gente sabe que toda a burocracia que gera isso aí você teria mais despesas aí com contabilidade, questão de prefeitura pra liberar, inscrição estadual, uma série de, uma infinidade de coisas. Então pessoal, infelizmente, esse vídeo aqui é um comunicativo pra você aí que tá tendo esse problema com nota fiscal. Hoje nós viemos, olha aqui o nosso sistema, nós temos algumas vendas no mercado livre, foi emitida a nota fiscal, só que o nosso atendimento, né, a nossa central sai aqui de Santa Catarina e o nosso fornecedor é lá do estado do Paraná. Então as notas fiscais são emitidas com o nosso endereço e o produto é enviado direto do Paraná pra casa do cliente. E o problema agora é que quando a gente imprime a nota fiscal aqui no nosso sistema aqui, que é o Bring, tá? A gente emite a nota fiscal, gera a nota fiscal tudo certinho e aí a gente pega esse documento, o mercado livre agora pra liberar aquela etiqueta de envio, é preciso você emitir a nota fiscal e pegar o XML dessa nota e jogar dentro do sistema do mercado livre. Ele vai fazer uma leitura, vai ver se tá tudo certo como você faz e daí ele vai liberar a etiqueta de envio, tá certo? E isso é um problema porque dá um erro quando a divergência, né, de informações dentro do mercado livre, você configura o endereço do seu fornecedor, tá? Pro cálculo do frete ali, né, o cliente vai comprar, ele olha e aí tá lá um cálculo de frete do fornecedor até a casa do cliente. E quando você emite a sua nota fiscal, você vai emitir a nota fiscal do seu local, do local da sua empresa, do seu estado, porque é onde tá cadastrado dentro do Cefaz, autorizado pra você emitir a nota fiscal, tá certo? Então você emite uma nota fiscal do seu estado e se o seu fornecedor estiver em outro estado, quando a etiqueta ela é gerada dentro do mercado livre porque era feita de forma separada, né, a sua nota você fazia no blink e a etiqueta você gerava lá com os dados da venda dentro do mercado livre. Agora o mercado livre acabou com isso e tem que fazer uma verificação entre a nota fiscal, os dados da nota e os dados da venda, se bate, se não bate, não aprova e não avança pra liberar a etiqueta, tá certo? Infelizmente, isso aí são tecnologias, são mudanças que estão vindo aí pra melhor fiscalização, né, dentro da plataforma, a questão do imposto de renda também, declaração e toda aquela situação. Então, infelizmente, quem faz dropshipping, né, com um fornecedor em outro estado, lamentavelmente, eu já pesquisei ali, já tentei mexer nas configurações do endereço, ali tem o endereço de venda e também tem o endereço de faturamento, tem o endereço de envio, e aí eu já tentei criar dois endereços ali, o endereço do meu fornecedor e o meu endereço da minha empresa pra gente cadastrar ali e tentar fazer uma nota, mas não dá certo, gente, dá divergência, porque ele vai sempre mandar o produto de envio, né, ele vai considerar o seu local da sua empresa, então você tem que cadastrar lá o endereço da sua empresa e o fornecedor o envio direto de lá, tá certo, pessoal? Gente, se você gosta desse vídeo aí, se você tá com esse mesmo problema ou se você tava passando por isso e resolveu, deixa nos comentários aqui pra tentar ajudar não só a mim, que eu tô precisando, eu tô com dúvida, mas a outras pessoas aí do Mercado Livre, essa atualização aí, tá muito pesquisei aqui, não tem nenhum vídeo falando sobre esse assunto, então se você achou uma solução aí, se você falou com o seu contador e falou como fazer isso, deixa nos comentários aí, tá, e não se esquece de se inscrever no canal aí, ativar as notificações, compartilhar o vídeo, porque esse vídeo é muito importante pra você, que é lojista no Mercado Livre, tá certo? Valeu, então pessoal, tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.